O que é o Luiz Fernando de La Vega? É a sua esposa? Sim, doutor. É a minha esposa. Eu vou morrer. Vou morrer. Mas a Maria do bairro também. Ninguém poderá salvá-la das ervas venenosas. Ninguém. 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 E Jesus disse, Aquele entre nós que estivesse em pecados, atire a primeira pedra. Obrigada por vir, filho. Não é o momento de rancor. Prenderam Oswaldo Trevino. Parece que ele é o responsável pela morte dela. Encontraram marcas de violência no corpo de Soraya. Dizem que... Eram amantes. Que Deus a perdoe. Mansão da família de La Vega? Carlota. Sou eu, Calista. Não se atreva a vir por aqui. Já descobriram as ervas venenosas. E vão mandar prendê-la. Não, não, não vou. Mas eles só acusam a mim, não é? A menina Soraya, eles não podem acusar. Ela não fez nada. Não, Calista. A menina Soraya não pode ser acusada. Nunca vão acusá-la. Graças a Deus. E como está ela? Morta. Morta! É, Calista. A dona Soraya, sua filha, se matou.